Você quer voar mais alto? Quer voar mais alto do que você está voando? Você quer ficar, como diz o Zé Cirilo, tipo brinca acima do Arriba, lá acima do Arriba? Pois eu vou apresentar o Mário Júnior aqui, que está ao meu lado, de um projeto chamado Voe Mais Alto. Olha aqui, ó. Esse projeto já é do conhecimento de turistas nacionais, turistas internacionais, porque o Mário, ele tem feito um trabalho fantástico, né? Aí, principalmente pelas paragens das nossas divindades turísticas que Deus nos deu de graça pelo Maranhão. E por outros estados também, não importa. Quase que seja. Mas, antes de mais nada, eu quero cumprimentar o Mário. Mário, boa tarde. Tudo bem, Mário? Boa tarde, Zé Cirilo. A satisfação em conversar com você sobre esse projeto que vem a brilhantar a nossa região. O que é voar mais alto dentro desse projeto? O que é voar mais alto que vocês vão conferindo aí enquanto eu converso com ele? As imagens, né, não? Do que ele já vai mostrar nesse programa do Zé Cirilo nesta terça-feira. Joga aí, vamos lá. O que é voar mais alto? Nós temos uma agência de viagens chamada Sonhos Viagens que praticamente há 20 anos nós estamos atendendo na região metropolitana, nos versões maranhenses, na área terrestre, na área aquática. Nós temos atendido os viajantes levando de São Luís para Barreirinhas, de São Luís para Santamaro, de São Luís para Lagoa do Caçó, de São Luís para Raposa e outros destinos. Mas nós percebemos que dentro de todos esses projetos de visualização dos paraísos naturais não tinha um que fosse por cima, por alto, voando. Então a gente pensou, então vamos... O voo panorâmico chamado. O voo panorâmico. Vamos criar o voo panorâmico nos lençóis maranhenses. E esse projeto se tornou o projeto Voe Mais Alto com a Sonhos Viagens. Que legal, cara. Agora você está com essa empresa há quanto tempo já, Mário? Estamos 20 anos de mercado. 20 anos de mercado. Passou dos 10, meu irmão. 20 é sucesso. Agora, eu digo sempre, qual é a maior induca que você chama ainda é do mundo? Qual é? É o turismo. Os lençóis maranhenses até setembro. Eu estou bem formado, viu? Vai lá ser considerado o patrimônio da humanidade. Os lençóis, sabia? A gente escolheu os destinos mais próximos para que a gente pudesse fazer uma casadinha. Sim. Voos panorâmicos. Sim. Com a possibilidade também de táxi aéreo. Táxi aéreo, sim. Então assim, a gente vai focar nos locais que a gente quer fazer o voo panorâmico. Sim. Alcântara, que tem um acervo histórico maravilhoso. Sensacional. É pertinho de São Luís. E nós estamos agora na Festa do Divino, hein? Agora, no final de Alcântara. Festa do Divino. Então Alcântara, um ponto incrível para você sobrevoar. O sobrevoa é próximo. Tem ali também a base de Alcântara que tem gente que tem curiosidade que nunca viu de perto, mas pode ver voando. Eu sei aliado. Isso. Você não vai ver o foguete subir, mas vai voar alto se olhar de lá, de baixo para cima. De cima para baixo ali. Então, a gente vai sobrevoar Alcântara, Raposa, que tem um local que as pessoas têm desejo de conhecer. Qual é o local ali? Eu vou te contar, tem muita coisa linda na Raposa, né? O pessoal tem vontade de conhecer a casa do velho Sarney. Curupu. Curupu. Ele é de Curupu. De São Luís, a gente estava projetando, pensando ali perto do Iatecube, ali perto do Iatecube. Aquela área maravilhosa, né? Ver uma possibilidade em parceria com a Prefeitura e em parceria com o Governo do Estado de a gente conseguir fazer o sobrevoo saindo dali, do Espigão, né? Sim, sim. E sobrevoando... É uma área nobre, né? O Espigão. Isso, que é uma área que os viajantes vêm conhecer. É um lugar bonito de pôr do sol. Sim. Conseguir subir a aeronave dali, fazer um panorâmico ali no centro histórico, voltando pela ponte de São Francisco ou pela ponte Bandeira Tribuza, retornando pela Lagoa da Janss, vindo pela Ponta da Areia e descendo novamente aqui no Espigão. Então, São Luís é cheio de novidades, ainda mais pelo alto, que dá pra você ver tudo. Agora, veja bem, o Mário, nós estamos conversando aqui, aí vocês estão vendo aqui, nessa edição do nosso programa, o que vocês estão vendo de imagens que nós estamos mostrando pra vocês. Tem muitas imagens maravilhosas aí, ó, do programa aqui, do Mário, que é voe mais alto, olha aqui, ó. Rapaz, agora eu vou te contar o seguinte, táxi aéreo, sonhos, agora, vive uma experiência única sobrevoando as belezas naturais do Maranhão, de helicóptero, seja de que for, o que acontece, que ele trabalha na terra, no céu e no mar. É não? Eu acho que é por aí que o Mário começa hoje, inclusive, uma parceria com o nosso programa, e nós vamos mostrar no decorrer da semana, no decorrer dos programas, Mário, o que, na verdade, você tem a oferecer turisticamente pras pessoas. Você tem aí trinta segundos pra dizer o que você achar mais importante para as pessoas que querem ser mais felizes com a beleza turística que o Maranhão tem, que Deus deu de graça. pode falar aí. Que não perca uma oportunidade de fazer as suas reservas. A gente vai estar junto com pousadas e hotéis, oferecendo esse serviço, que é pra facilitar pro viajante que chega, vai estar na pousada, vai estar no hotel, vai estar no restaurante, vai estar no bar, vai ter essa parceria, onde você vai poder comprar seu voo panorâmico a partir de R$ 399,00. R$ 399,00. Voo panorâmico, né? Não existe esse preço. É mais barato do que você pegar um barco e ir lá pro Caburé, que é duas vezes mais o valor. Então, você vai ter essa oportunidade a partir desse preço, né? Continuando e complementando o que a gente falou. Alcântara, Raposa, São Luís, Lagoa do Caçó, Santo Amaro, Atins, Barreirinhas e Tutóia. Olha, veja bem, escute aqui, sonhos, olha aí, arroba sonhos, o quê? Tur MA. Sonhos Tur MA, nosso Instagram e o contato 989-8197-0464. Vê que a quem é que não decora esse telefone aqui, 981-970-464, que tá aí, ó, tá aí na entrevista aí consumindo pra você, Mário, muito obrigado. Nós vamos voltar com o nosso bate-papo, porque em televisão você tem que ser bem objetivo como você tem que ser bem objetivo pra voar mais alto. Agora aqui, através do Zé Cirilo, você vai voar muito mais alto do que você pode imaginar, porque eu quero ver você como eu digo, ó, tipo brinco acima do arriba, lá em cima. Ok, ok, ok. Tchau, volto depois.